Que coisa estranha que é isso, meu Deus. O Deus é seu, porque eu não acredito mais, não. Dica pra você aí. Deixa pra mim. Vai falando com o seu Deus aí, que pra mim não resolve isso aí não. É outra ilusão. Outra ilusão que a mente confusa... Já criou... É, criou ao longo dos séculos aí. Cristalizou essa ideia. Pra mim já não faz sentido nenhum. Isso aí também não resolveu esse... Esse senso de estrangeiro. Esse senso de não maravilhamento. É. Mas que é estranho, é estranho. Se acorda com isso, vai dormir com isso. É. Algumas atividades do dia distraem você disso. Acabou a atividade, lá tá a estranheza de novo. A inquietude, né? A distância, o vácuo, o vazio. É um vazio. A ansiedade. Essa tristeza sem causa. Quem tá na euforia, quem tá aí amarrado num monte de ilusão, nem se toca disso. Nem mesmo. Vai no automático. Vai correndo atrás da cenoura que a sociedade coloca. A sociedade põe lá uma cenoura nova, ele sai correndo atrás da cenoura e acha que se achar a cenoura, ele fica feliz. Cada hora é uma cenoura. E a gente não tem nada. Agora não tem mais nada. Na altura do campeonato, nós vamos correr pra onde? Que cenoura que faz? Nós vamos correr pra onde? Que cenoura? Você já sabe que as cenouras estão todas cozidas e não matou a fome da gente. E aí? Como é que faz? E todo mundo promete aí que tem resposta pra isso. O pastor promete, o padre promete, o guru promete. Mas você vai lá olhar nos bastidores, tá tudo correndo atrás de comida, sexo, dinheiro. É. Tudo inseguro. Tudo calculista. Vai lá. Aí você vê que é falso também. Aí você vê, não adianta, ninguém tem a resposta. Ninguém tem, Nelson. Nem a gente. E nem eles. Mas eu faço tempo que eu tô atrás de uma resposta. Você vê que nem. A gente andando, eu falo assim, quem sabe hoje eu vejo. Vejo nada. Ótimo. Se não surgir, pelas experiências que eu tive, surge quando você menos tá pensando nisso. Só se for. Se não surgir algo, esquece. Eu sei que essa beleza existe, eu sei que esse maravilhamento existe, que essa comunhão existe. Só que isso não ficou. Não tá aqui agora. E tem a nossa difícil. O que tá aqui só hoje é uma capacidade de perceber essas ilusões, não correr mais atrás disso. Não correr mais atrás disso. Basta você olhar os olhos das pessoas, você vê a maioria tá perdida, não sabe pra onde tá indo. A parte tá correndo pra sustentação do corpo. A gente não tem nem inteligência de encontrar nem um tipo de serviço que faça real sentido e dê uma gratificação. Que dê pra você ter uma vida, pelo menos, digna. A maioria, se ele para pra analisar, ele tá trabalhando com algo que sustenta a ilusão humana. Sustenta o condicionamento. Que coisa horrível que eu acho isso aí, meu. É um vazio que eu não sei nem explicar. É um vazio tão grande, mas tão grande, que eu quero sair disso e não saio. Não sai, né? Não adianta. É isso que os cristãos falam lá, assim. Não sou eu que faço a obra. É o pai em mim que faz a obra. Se você tiver ligado ao pai, tudo bem. Se não tiver ligado, você vai ficar sentindo isso daí. Nossa, porque eu sinto isso. Você não consegue. Qualquer atividade que a sua mente sugere, você vai lá e vê que tem uma euforia inicial, até você perceber que aquela ilusão, aí tá a frustração e o vazio de novo. É uma frustração mesmo. É um vazio. Isso teria que vir de algo encausado. Porque se tiver uma causa, você inclusive vai ficar dependente daquilo que causa esse bem-estar. Então aí não vai ter liberdade também. É. É mesmo. O cara acha assim, não, o relacionamento vai me causar um estado diferente. Ele acha. Se acaba o relacionamento, ele tá lá de novo mal. Ah, um outro trabalho. E assim vai. Outro jogo de imóveis. Vamos fazer uma reforma legal na nossa casa. É mesmo. E fica pulando nessas ilusões aí, ó. Se consumindo, inclusive, pra poder adquirir essas ilusões. Pra daqui a pouco sentir que gastou dinheiro, tempo e energia de bobeira, porque aquilo não solucionou. Aí vem a mente e cria outra ideia. Não, não, não. Quem sabe é uma outra casa, é um outro apartamento, é um outro estado, é um outro casamento, é um outro carro. E aí vai. E assim vai. Não, é outro presidente. Se trocar o presidente, as coisas vão melhorar. É mesmo. A gente vai pensando assim. Pula pra cada um dos lugares, não é mesmo. É uma ilusão atrás da outra.